Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo de doce e rosa. Olha, primeiro a gente vai precisar de que? Leite Comensado. Leite Comensado. Olha, Leite Comensado. Less Quick. Less Quick, mostra pro pessoal. Uma colher para pegar esse meu clipe. Ih, avião, ó. Espera o avião passar. Passou. Tá ouvindo? O avião? Panela, pra fazer um doce e rosa. Manteiga também. Agora a gente vai ensinar como faz, tá bom? Lili, vem ajudar a gente. Põe todo o leite comensado. Agora a gente vai pôr manteiga pessoal. Uma colher bem cheia, né? Cheia de manteiga. Pepe ajuda de um adulto. Para mexer no fogo. Agora, Lili. Depois de... Depois de... Como se chama? Derreter. Pessoal, depois de... Derreter a manteiga. Derreter a manteiga. O meu chupo. É do banhar. É do banhar. Mexe bem. Pode ficar bem gostoso. Eu vou tentar hoje. Tá bom. Baixou. Não queimou. Não se esquece do joinha. Não se esquece de inscrever no canal. Me estrague no Instagram. Dia a dia. Para amaliar. Muito bem. Quando eu digo dar na panela. Quer dizer que tá bom. Gente. Deixa... Deixa enfiar um pouquinho. Na vida dela fica bem enfiado. Bem geladinho. Pera aí. Tá lá? Pera aí. Tá bom? Tanto isso. A gente vai raspar a panela. Que delícia. Que delícia. Pessoal. Agora a gente vai provar. A gente vai... Agora a gente vai provar. Cuidado, hein? Cuidado, hein, Anny? Cuidado, tá bom? Tá só pra pra mim. Um. Um. Dois. Dois. Três. Seis. E... Já. Que cara é essa? Tá ruim. Vamos contar de novo? Vamos. Um. Um. Dois. Três. E... Quatro. E... Já. Tá delicioso. Faça lá em casa, pessoal. Muito obrigado pra assistir. Até mais. Beijo da mamã. Beijo.